Olá a todos e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pois é, tenho andado um bocado desaparecida e neste vídeo vou explicar um bocadinho o porquê de andar tão desaparecida. Vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram pelo Instagram e mostrar-vos um bocadinho de como foi a minha semana. Bom dia, malta! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E eu sei que tenho andado a desaparecida, mas eu já vou explicar porquê mais à frente. Hoje é terça-feira, estou a começar um weekly vlog a uma terça-feira. Sim, não me perguntei porquê. Foi ontem à noite, tipo, deu-me saudades de gravar weekly vlogs, portanto eu pensei, ok, why not começar na terça? Portanto, aqui estamos. Entretanto, só para vos contar as razões há um bocado, ontem foi segunda-feira, não é? E eu fui trabalhar para a fábrica dos meus avós, que vocês já conhecem, e hoje estou a caminho de lá outra vez. Mas, portanto, é isso. Também não fiz nada de interessante ontem, por isso é que, se calhar, também não era muito interessante. Não é que vá fazer algo de interessante hoje ou no resto da semana, mas, whatever. Pronto, é isso. Estou a caminho agora da fábrica e já me volto a falar com vocês. E pronto, malta. Ai, saí agora. Estou cansadita a precisar urgentemente de um banho. Ai, este sol na minha cara. Está muito atento. Os meus óculos, claramente, cheios de farinha. Não sei se dá para perceber. Estou bem cansada, bem pôr os pés. E só trabalhei dois dias. Enfim, vou para casa e já vou dizer qualquer coisa. Estou mesmo cansada. Nota-se na minha cara, não é? Até já, amor. Antes de mais, queria aproveitar estes clipes para vos mostrar esta escova que eu comprei na Auriflam muito recentemente. Custou-me tipo 5€ e é muito parecida com a Tangle Teaser e eu adorei. Custou-me tipo 5€ e é muito parecida com a Tangle Teaser e é muito parecida com a Tangle Teaser e é muito parecida com a Tangle Teaser. Acho eu. Portanto, acho que não vou gravar mais nada. Amanhã vou acordar aqui mega cedo porque vou para o Dia de Defesa Nacional. É isso. Entretanto, vamos lá responder à pergunta principal deste vídeo que é... Eva, porquê é que deixaste de gravar? Então, malta, aconteceu muita coisa na minha vida. Como vocês sabem, como já devem ter percebido por vídeos anteriores e pelo meu Instagram, eu terminei a minha antiga relação. Entretanto, também mudei de casa. Saí de casa da minha mãe, vim viver sozinha. Mais ou menos. E, portanto, foram muitas mudanças na minha vida. Coisas que eu não soube lidar, não soube gerir. E, portanto, precisei assim de calma e de tempo para me habituar a tudo e para assimilar toda uma nova fase de vida. Pausa para apreciar esta lua, este céu, estas cores. Então, bom dia. Hoje é quinta-feira. E eu sinto-me uma péssima vlogger. Não sei se me posso chamar isso. Porque eu ontem, tipo... Eu acho que ainda gravei algumas coisas, mas depois eu esqueci-me completamente de que estava a gravar. Então, pronto. Na realidade, não gravei muito grande coisa de ontem. Mas sim, basicamente, fui... Depois do dia da defesa nacional, não é? Fui para a piscina. E depois fui ver o jogo de Portugal. E, basicamente, foi isso. E, pronto, agora estou em casa. São, tipo, duas da tarde e eu estou agora a almoçar. Nem também a pequena almoço. Acordei de tarde. E é isso. A minha avó fez sardinhas e vai-me aqui dar. Thank you. E, pronto, comi sardinhas. Hoje não vou fazer rigorosamente nada, provavelmente. Mas, é isso. Vou tentar não me esquecer que estou a gravar este vídeo logo. Ok. Agora que já sabem a razão pela qual eu deixei de gravar. E, já agora, aproveito para vos dizer que, provavelmente, vou ficar mais algum tempo sem pôr vídeos, porque, como vocês sabem, eu gravo os meus vídeos com o meu iPhone e ele está mesmo a precisar de ir para o seguro. Portanto, há de ficar lá, tipo, um mês. Portanto, também não vai ser muito favorável para o canal, mas logo se vê. E, agora, vou, então, falar daquilo que toda a gente me pergunta. A casa. Como é a casa? Como foi sair da casa dos pais? Como é viver sozinha? Como é esta experiência? E, malta, está a ser incrível. Eu, desde muito nova, que sempre disse que queria sair da casa dos meus pais cedo. Queria viver sozinha cedo. Tive uma oportunidade incrível agora e estou mesmo, mesmo, mesmo feliz. Mas, a partir do próximo vídeo, vai ser todo ele sobre a minha casa, as mudanças e tudo mais. Portanto, vou falar um bocadinho mais sobre isso com vocês. Acho que, só é importante referir que eu estou mesmo feliz e tudo corre bem. E vejam só o meu primeiro filho, como ele está a crescer. Estou muito me ajudada. Treinos. Treinos. Pois é. Não tenho partilhado, assim, tantos treinos no Insta como partilhava antes. Porque a realidade é que também não tenho treinado como treinava antes. Mas, como vocês sabem, como já vos disse, muita coisa mudou. As minhas rotinas mudaram completamente. Tive momentos em que não dava para treinar. Tive outros momentos em que simplesmente não me apetecia. E eu permiti-me. Acho que não tenho mesmo qualquer problema. E pronto. Agora, quando consigo, quando me apetece, quando dá, eu treino. E é isso. O importante é o equilíbrio. Estar feliz. Movimentar-me. Estar saudável. E, Eva, se calhar está na altura de comprar-se um shaker, não? E se há coisa que eu mais gosto de ter a minha casa é cozinhar as minhas refeições, ter os meus horários, poder estar no sofá a ver Jasmine e a comer o meu jantar saudável feito por mim, é vida. E mais uma pausa para apreciar a lua. By the way, não gravem enquanto conduzem. Se há coisa que eu sinto falta da casa da minha mãe, é, sem dúvida, dos meus gatos, da companhia de um animal de estimação. E ter esta surpresa aqui de manhã fez-me mesmo bem. E, na verdade, eu acho que ele também gostou. E, como veem, há coisas que não mudam e as minhas panquecas ao pequeno almoço é uma delas. Já agora, tenho mesmo que vos recomendar esta receita porque foi a primeira vez que fiz e estavam mesmo, mesmo boas. By the way, canela no café é que também nunca, nunca falta. Sou a única que detesta ganhar os jogos, porque depois tenho que ficar uma eternidade à espera que o resto das pessoas acabem. Para acabar o dia da melhor forma, fui com a minha prima e com a Inês fazer uma caminhada até à praia. É uma forma de exercitarmos o corpo, mas descansarmos a mente ao mesmo tempo. A praia estava mesmo bonita neste dia, apesar de não estar solo. Portanto, nós decidimos que íamos descer e pôr o pezinho na areia e que boa ideia que nós tivemos. Caminhar, para mim, é das melhores formas de exercício mesmo. Porque, primeiro, com destinos destes. Quem é que não adora caminhar, não é? E, segundo, com uma boa companhia, uma boa conversa, acho que é mesmo aquele exercício que faz bem, mas acaba por passar despercebido, sabem? Vocês estão a exercitar e nem dão conta. E foi este o vídeo de hoje. Foi este o update da minha vida, um bocado uma atualização das minhas rotinas. Eu espero muito que vocês tenham gostado e nós vemos-nos no próximo. Beijinho!